Fala Nação Azul, tá vendo esse bigode aqui maravilhoso, pretinho, vai ficar da cor do cabelo do Marcelo Hermes, olha lá ele passando lá, amarelinho, bonitinho, vai ficar como? Vou na passada do bigode amarelo cabuloso, ó. Vai vindo, é, vai vindo, tamo junto, rumo aos 400k, o bigode ficar amarelinho, tamo junto. Tchau.